Boa tarde amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam no canal, pra isso só tá dando um clique neste link que eu te estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a muitas questões comentadas, de usamos de suficiência, reportagens, enfim, muita coisa realmente legal sobre a contabilidade e o mundo das finanças. Um material maravilhoso e totalmente gratuito. No caso de hoje vamos estar resolvendo juntos aí um passo a passo a questão número 19, que é lá na primeira prova do ano de 2011. Ela fala aí sobre contabilidade e custos, prova para bacharel em ciências contábeis. Então vamos lá. Uma empresa industrial aplicou no processo produtivo no mês de agosto de 2010, 50 mil reais de matéria-prima, 40 mil reais de mão de obra direta e 30 mil reais de gastos gerais de fabricação. O saldo dos estoques de produtos em elaboração em 31 de setembro de 2010 era no valor de 15 mil reais, em 31 de oito de 2010 de 20 mil reais. O custo de produtos vendidos no mês de agosto foi de 80 mil reais e não havia estoque de produtos acabados em 31 de setembro de 2010. Com base nas informações, assinale a opção que apresenta o saldo final em 31 de oito de 2010 dos estoques de produtos acabados. Então aqui ele quer saber qual que é o saldo final e dos produtos em estoques acabados. Então, como sempre, tem uma alternativa aí da letra A e da letra D, são quatro e temos que estar encontrando a alternativa correta. Então vamos estar resolvendo ela um passo a passo agora juntos. Bom, agora para facilitar a compreensão, eu abri aqui o Excel, coloquei aqui do lado esquerdo o mesmo enunciado e do lado direito a gente vai estar resolvendo juntos. Você pode estar fazendo também na sua planilha ou, se preferir, estar fazendo aí com caderno, papel, lápis e borracha, também dá. Lembrando que no uso de suficiência você pode apenas usar papel, caneta, borracha e calculadora. Mas vamos lá então. O primeiro passo aqui é extrair as informações do enunciado. O enunciado a gente diz que de matéria-prima a gente gastou 50 mil reais. De mão de obra direta, o nosso mod foi 40 mil reais. De gasto de edade de fabricação, temos 30 mil reais. Dando o total então de custo de produção do período de 120 mil reais. Com essa informação aqui, a gente pode estar jogando agora na fórmula para estar encontrando o que o enunciado te pergunta. A primeira fórmula que temos que estar usando é essa aqui do CPA, o custo dos produtos acabados. Que ele nada mais é igual a estoque inicial de produtos em elaboração, mais custo de produção do período, CPP, menos estoque final de produtos em elaboração. Então, para a gente descobrir o nosso CPA, a gente vai ter que estar encontrando essas informações aqui. O estoque inicial de produtos em elaboração, o próprio enunciado te dá. Ele fala que era 15 mil reais, mais o CPP, que é o custo de produção do período que a gente encontrou, que é a soma da matéria-prima, mão de obra direta e gasto de edade de fabricação, dando um total de 120 mil reais. Menos o estoque final de produtos em elaboração, que também o enunciado te fala que é 20 mil reais. Então, menos 20 mil reais, seguindo a fórmula. Então, encontramos um total DCPA de 115 mil. Sendo assim, agora podemos seguir adiante. Ah, só para lembrar aqui, como que eu descobri que o estoque inicial de produtos em elaboração, ele era 15 mil reais, e que o estoque final de produtos em elaboração era 20 mil reais. Aí é importante você estar olhando as datas aqui. No caso, a data mais recente seria o estoque inicial de produtos em elaboração, que é 31 de setembro de 2010. E a data mais antiga, mais para frente, 31 de setembro de 2010, seria o estoque final de produtos em elaboração. Então, tem que estar interpretando aí as datas para estar colocando as informações no enunciado, e saber qual que é o estoque inicial de produtos em elaboração e qual que é o estoque final de produtos em elaboração. Continuemos aqui agora. Tendo essa informação do CPA, sabendo que é 115 mil reais, a gente pode jogar agora o resto das informações e confrontar na fórmula do CPV. O CPV, o próprio enunciado te diz que ele está aí no valor de 80 mil reais. Então, você vai apenas copiar aqui, 80 mil reais é igual ao estoque inicial de produtos acabados. O estoque inicial de produtos acabados, também olhando pelas datas, seria esse de 31 de setembro de 2010. Só que ele fala que não havia estoque de produtos acabados. Então, seria zero aqui, estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA, que a gente encontrou no valor de 115 mil reais, e menos o estoque final de produtos acabados, que é justamente o que a gente não sabe. Seria o X aí da questão. Então, agora caímos aqui em uma equação de primeiro grau, para estar resolvendo ela é muito fácil. Esse 115 mil que estava positivo ali, ele vai ser 115 mil reais, passo desse do outro lado, menos 80 mil reais, vai ser o valor do nosso X, 80 mil reais. Então, para encontrar agora o nosso estoque final de produtos acabados, é simples, só pegar 115 mil reais, menos 80 mil reais, vamos chegar a um total de 35 mil reais. Está meio pequeno aqui, portanto, o gabarito aí, letra A. Letra A. Ficou bem pequenininho aqui, vamos tentar aumentar, para poder enxergar aqui. É o 35 mil reais. Aqui, está aqui a resposta, gabarito letra A. Só para relembrar aqui, a gente pegou o CPV, temos a fórmula aqui, que é CPV, custo de produtos vendidos igual a estoque inicial de produtos acabados, mais custo de produtos acabados, menos estoque final de produtos acabados. O CPV, nós já tínhamos ali o valor de 80 mil reais, copiamos, o estoque inicial de produtos acabados era zero, pois o enunciado te informou que era zero. O nosso CPI, a gente encontrou 115 mil reais, aqui em cima, na nossa primeira forma, menos o estoque final de produtos acabados, que é o que o enunciado te perguntou, a gente não sabe, então era X. Aí agora, ficou uma equação de primeiro grau, a gente pegou 115 mil reais, e 70 mil reais, que ele era, no caso, positivo, passou diminuindo para o outro lado, então 115 mil reais, menos 80 mil reais, igual a 35 mil, que é justamente o nosso X, equaçãozinha básica de primeiro grau, portanto tem gabarito letra A. Espero que tenha ficado bem clara a explicação aí, se ficou alguma dúvida, eu peço que enviem para o e-mail contabilidadetv, arroba hotmail.com, vou estar tendo aí o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês comentem, dê joinha, compartilhem o vídeo, para passar o conhecimento aí para todo mundo da contabilidade. Muito obrigado a quem assiste o canal, e até o próximo vídeo. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!